Agora a história vem lá de Campo Maior, esse rapaz é conhecido como Tripa, tem dois apelidos ele, ó o Tripa, é o Tripa chamado Olho de Gato. Ele era arrombador de casas e furtava objetos no bairro Esplanada, na zona sul de Terezina. Vem lá de Campo Maior só pra morrer em Terezina, largaram bala nele e mataram aqui, viu? Segundo os moradores, ele não dispensava nem mesmo as peças íntimas estendidas no varal das casas. É, se tivesse cueca, calcinha, roupa de mulher, roupa de homem, de menino, carregava tudo, né? É o tipo do ladrão em fim de linha mesmo, viu? O gatinho viu, o cara moço ficou só espiando, né? Mataram, é o Tripa, Tripa, o Olho de Gato, vem lá de Campo Maior só pra morrer em Terezina, né, Chico Filho? O crime de homicídio foi cometido na Vila Irmã Dulce, que fica na zona sul da capital Terezina. Até o momento, a polícia conseguiu identificar apenas o apelido da vítima. Um homem morto com um tiro no tórax, que transfixou, saindo pelas costas, era conhecido como Olho de Gato. Ele também era bastante conhecido naquela região por ser um criminoso, que costumava cometer diversos roubos e furto. Possivelmente, a morte de Olho de Gato possa ter sido motivada por este tipo de situação. Eu consideramos, sim, a possibilidade de que a vítima tenha sido morta pela sua vida pré-cresce. O departamento foi acionado. Quando chegaram no local, os policiais militares relataram aos investigadores que estavam fazendo ondas. A região se depararam com um aglomerado de pessoas. Quando eles se aproximaram, constataram a vítima já em obra. E os moradores relataram aos investigadores que, quando ouviram um disparo, saíram e já encontraram a vítima sem vida. A vítima apresentava um ferimento no tórax, transfixante, ferimento provocado por projeto de arma de fogo. Quando as viaturas chegaram aqui, precisamente aqui no bairro Tenha Fé, que fica entre a Palito Holândia e o Esplanado, se depararam aqui com um corpo no chão, um indivíduo identificado pelos populares e transmitido essa informação para a polícia militar, conhecido pelo codinome de Olho de Gato, segundo também populares, informações preliminares, envolvidos com pequenos furtos. E, infelizmente, foi alvejado, quer dizer, tudo indica que seja um disparo de arma de fogo. Mas a perícia é que vai dizer, vai ter a palavra final nesse atesto. Então, como vocês podem ver, a polícia militar chegou no local, isolou a área, fita zebrada. A nossa central de comunicação já acionou o DHPP, a perícia e o IML para suas providências de praxe.